E aí, Carlinhos, DJ Carlinhos mano, putaria Ah, tu tá ligado que com nós é sem sentimento né piranha Oi, oi, tente o grave Oi, oi, olha esse ponto Oi, oi, olha esse beat Oi, 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 Carlinhos mané Vamos começar de putaria E aí, Carlinhos, tá pique enviado Bagulho ritmado, bagulho maneirão, bagulho gostosão, menor Virou procedimento, regra na favela Quando as pirã encostam no baile e se revela Isso virou regra em todos os baile funk de favela, porra E paga só um boquete, que depois te paga um beck Pega na rola e balança, que depois te paga um lança E paga só um boquete, que depois te paga um beck Pega na rola e balança, vadia E depois te paga um lança Te paga um lança, te paga um lança Só se ajoelhe me emama que eu te pago, te pago, te pago Vai buscar lança lá pra elas, porra Te paga um lança, te paga um lança Só se ajoelhe me emama que eu te pago, te pago Chupa, mama, 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 mama Joga a buceta no pau dos bandidos Vai, mulher Joga a buceta no pau dos bandidos Vai, mulher Joga a buceta no pau dos bandidos Ela já tomou, já chupou, então toma vadia Parte 2, parte 2, tá gravando bonitinho aí, escuta piranha Já tomou, já chupou, então toma vadia Toma, toma a pirocada, leitada na sua vagina Ela vem aqui pra favela, pra tomar uma bala Toma, toma a madeirada, em troca de bala Toma, 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 toma Toma que toma, toma a madeira danada Toma que toma, toma a madeira danada Toma que toma, toma a madeira danada Chupa, chupa no meio do beco, chupa, chupa no meio da rua Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Que que ela é, que que ela é, canta, canta caralho Que que ela é? Que que ela é? Puta, 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 puta Que que ela é? Que que ela é? Canta, canta caralho Que que ela é? Que que ela é? Olha pra sua amiga piranha e não tá pra cara dela, caralho Segura, pô É tudo nosso Se não for, nós conquista Olha a troca dos meninos nas pistas Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi